E está aqui no programa Nossa Terra, nós vim de novo! Nossa Terra, nós vim de novo! Qual foi que irá de São João? Eu perguntei a Deus do céu, vai, o que amanhã judiação? Eu perguntei a Deus do céu, vai, o que amanhã judiação? Eu perguntei a Deus do céu, vai, o que amanhã judiação? Eu perguntei a Deus do céu, vai, o que amanhã judiação? Eu perguntei a Deus do céu, vai, o que amanhã judiação? Eu perguntei a Deus do céu, vai, o que amanhã judiação? Eu perguntei a Deus do céu, vai, o que amanhã judiação? Eu perguntei a Deus do céu, vai, o que amanhã judiação? Eu perguntei a Deus do céu, vai, o que amanhã judiação? Eu perguntei a Deus do céu, vai, o que amanhã judiação? Eu perguntei a Deus do céu, vai, o que amanhã judiação? meu coração meu coração meu coração meu coração bom demais da conta esse repique da viola coisa boa que o povo gosta nossa senhora